Oi pessoal, tudo bem? Eu queria dar uma dica porque eu tava com problema de esquecer o capacete Né? E aí o que eu fiz? Eu coloquei Tava esquecendo demais e volta, toma xinga da patroa e blá 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 Como vocês devem Então pra quem tem problema de esquecer o capacete Use o capacete como uma sacola, o que eu quero dizer Coloca seus documentos, carteira Protetor solar ou qualquer outra coisa que você vá utilizar no pedal Água, gel, não sei o que E coloca na parte interna do capacete E usa o capacete como uma sacola Então você vai lá e monta seu kit, protetor solar Isotônico, barrinha, gel e etc Né? E usa o capacete como sacola Então você não... Se você estava tendo problema como eu Está tendo problema, né? Quem sabe essa dica Você bota tudo o que você precisa do pedal e... E leva o capacete E desde que eu estou usando essa técnica Eu não esqueci, não tomei mais xingo da patroa É, fica a dica, né? Bora! E aí pessoal Tudo certo? Não, não está tudo certo Aqui ó Já bem fechado Só está aberta a drogaria ali Gente Vou mostrar para vocês se está vacinando hoje, né? Mas o que eu queria lembrar Pessoal que tem... Que gosta de história Sabe essa nossa gripe que... Ah, toma só um... Analgésico aí Um baixador de temperatura Um redução de temperatura e bola para frente Essa mesma gripe Há 100 anos, talvez até mais Era igual a peste chinesa Matava loucamente Oi? É Só procurar o livro de histórias 50, 100 anos atrás E as pessoas vão conseguindo Imunidade, força ou... Capacidade De só com um... Antitérmico Pronto, resolve E outra coisa que eu queria perguntar Tanto... Para a prefeita Bela Viola Por fora E pão bolonento por dentro Que é de Valinhos Né? Se todo mundo... Se o pessoal que tomou as duas doses Poderia... Ah, não Poderia tirar a máscara Ah, não Mas tem a C para X E precisa ser W Meu, quantas... Gripes a gente tem Quantas gripes você pega por ano Das entre... Muito, muito, tá Entre muitas aspas Gripezinha Que você pega por ano Somente por ocasião do inverno Ou para quem trabalha em lugar muito frio Câmara refrigerada Ou nos escritórios no ar-condicionado No máximo É, eu lembro lá na faculdade Que tinha uma plaquinha Alguns anos atrás, tá? Não... Que o ar-condicionado era para as máquinas Se você sentir frio Traga casaco É Ó, tudo fechado Nossa E nem vou falar que morrem mais de um milhão de brasileiros todos os anos Então 300 mil Em quase um ano e meio Não é muito Eu sei Vocês olham a Globo Se informam pela Globo aqui, ó Bonito Mas é verdade Uma bolsão de segurança Ah, mas está pedaço É, então Morrem mais de um milhão de pessoas todo ano Já morreu mais de 90 mil Desde Janeiro, Fevereiro e Março Já morreram 90 mil Pessoas Você viu A menina Andando sem máscara Quando me viu Essa beleza Essa Estupididade que sou eu Outra máscara Né? Para não rir do gordo Mas Você viu Aí Provavelmente quando Passou por mim Tirou a máscara de novo Ai meu Deus do céu Então essa Gripe chinesa Aí vai De fato Daqui 50 anos Daqui 100 anos Ah, toma um antitérmico aí E não enche o saco Tá, então Essa é uma coisa natural Lockdown Não baixa Taxa de contaminação É só você ver Os relatos Os oficiais, tá Da sua cidade Do seu estado Que estão em mega Ultra lockdown Araraquara Aqui na região No mesmo estado Que Onde eu moro Meu Fez lockdown Monstro São José do Rio Preto Fez lockdown Monstro Diminuiu o número de casos Não Atachou a curva Não Também não Continua A curva igual Para arrumar os Hospitais Mais de um ano Fora os bilhões Que o Bolsonaro Deu dos impostos Do nosso dinheiro Dos governadores Que eles gastaram Até para pagar Folha de pagamento Puta merda Quem usou o dinheiro Do Peste chinesa Para pagar Funcionário Tem que ser demitido Não vai sobrar Um prefeito Um Um governador Para contar a história Tem que ter que demitir tudo Porque o negócio É um absurdo Agora que eu estou Num lugar perigoso Aqui Não pode ter drive-thru Também Eu não sei como é que Não pode ter drive-thru Agora E tem uma lei Fica fazer um vídeo Separado E colocar aqui Mostrando que Tem uma lei Tem um artigo Na constituição Que Faz com que Tudo que está acontecendo De fechar Comércio Fechar drive-thru Fechar o diabo a quatro Não pode Fechar a praia Também não pode Bora que eu estou Num lugar perigoso Estou com medo de cair Tomar tomba E ter que ir para o hospital Aí estamos ferrados Negócio da festa do figo Aqui O pessoalzinho Vim tomar Uma vacina Sei lá Que idade que está Eu falei Quem tomar vacina É deserdado Da família Tá bom Vamos Fitness Vamos tomar sol Sol Tomar sol Que é muito melhor Muito mais adequado Preparar o seu corpo Para lutar Do que fazer O que vocês estão fazendo Estão fazendo Barreira sanitária Também Nossa senhora É Ah que enganação Do Coronavac Da Butantanvar Da Butantanvar Nossa Vamos contar isso Em outro vídeo Mas é que o pessoal Está Super lotado Aí Né Bora É Tem alguma coisa útil Aqui na vacinação Né Então o pessoal Que está Para Na ação solidária Se puder Leve um quilo De alimento Preciso no dia Da sua vacinação Iniciativa Do Deposite Seu Alimento Aqui É É Uma atitude Bem interessante Para quem Fechou Né Eu falei Eu falei Qualquer familiar Que tomar Está deserdado Tá E já tem gente Deserdada Já Já tem gente Deserdada É Interessante Mas podia Avisar Né As pessoas Poderem Se preparar Para trazer o alimento Para as pessoas Somente as que São mais necessitadas E que tiveram Seu Seu ganha-pão Removido Basicamente Todo mundo Né Menos Funcionário público Menos Profissionais da saúde Menos os educadores físicos Que os Educadores físicos São profissionais da saúde E tiveram Seu ganha-pão Removido Nossa Me dá nojo Véi Ô Prefeita Abre tudo Prefeito Pelo amor de Deus Tá Bora Então Aqui No ginásio Vereador Sempre esqueço O nome dele Parece Pedro Ezequiel A Silva A gente tem aqui De sábado Tem a feira Do produtor Ou seja É venda direto Do produtor Para a população Eu acho Extremamente interessante Essa iniciativa Vamos dar uma olhada Sem intermediário Sem intermediário Num valor mais legal Tem parte aqui De comunha De ovos Legumes Verduras Laranja Figo Que Então aqui Então aqui É sábado de manhã Estou aqui Dez para as nove Da manhã Olha lá Verduras Olha lá Feira do produtor Bananinha Alfa Cenoura Nenê Então aqui O mel Então aqui Todo sábado É um local Bem interessante Com preços Menores Do que os Dos supermercados Fica a dica Valenses Bora E aí Que beleza Manutenção Está 100% Aqui Viu Mas o que eu queria falar É Vascination Aqui Para você Que não é Milionários Que tem um carro Você pode vir aqui Aqui a entrada Principal da Festa do Figo Vira para a esquerda Aqui Aí aqui Embaixo Para quem não Tem carro Pode ser Vacinado Aqui Logo Aqui Do lado Né Mas o que Uma outra coisa Que eu achei Bem interessante Esses caras Vão gastar Olha o que Esses caras Vão gastar De combustível Que vão ter Que dar Volta inteira No Meu Deus É combustível A combustível Nesse preço Que todo mundo Falava Na festa Do Figo Então Aqui Para a entrada Principal Né Nem vou Comentar A grama Que vocês já estão Tão cansados Deve estar Vai comentar Grama não Matagal Né Então aqui Por aqui Você consegue Aí seguindo O cobertinho Do clube das mães Talvez seja No clube das mães Mas eu não vou Entrar aí Porque eu não vou Tomar vacina Nem a Coronavac Nem a Aqui Aqui ó Aqui ó Pessozinha aqui Esperando Acho que aqui Na É no Clube de mães Certo? É isso Beleza Valeu Valeu Corpus Ó Se não fosse vocês Se não fossem os incansáveis Trabalhadores Da iniciativa privada Né Ó Se não Eu quero ver Que eu não cortar ali Ó Do outro lado da rua Meu Deus Ó Lá na No local Onde eu saio A ciclovia Dos milionários É que o pai É de milionários Se for com dinheiro Honesto Você pode ter O dinheiro Que você quiser Pode gastar O dinheiro Que você quiser também Ó Eu não vi Plaquinha de Proibido O negócio do esporte Será que aconteceu alguma coisa? Eu vou ver lá no CLT Ver se tem alguma coisa Eu vou fazer um circuito novo Que também Que eu não conheço É patrocinado Pela prefeita Né Que ela falou Que tinha cortado A creche Do São Luís E anunciou Como se tivesse Cortado tudo Né Eu acho Que agora Eles cortaram tudo Mas só depois Que um morador Do bairro Foi lá E postou No grupo Oficial Da cidade Que só tinha cortado O jardim interno Da Aí cascou foto Cascou meu vídeo Eu fui lá conhecer Eu achei um lugar legal Quer dizer Um lugar inédito Você pedalar por lugares inéditos É bem interessante Mesmo na sua cidade Procure locais inéditos Na sua cidade Pra pedalar Certo? É isso Parece que eles mudaram de ideia Acho que o pessoal Evocou tanto o artigo 5 Que eles falaram assim Tá errado Mas vamos ver lá na CLT CLT deve ter plaquinha Né Bora Premiere no canal Então essa aqui é a montanha Lá A subida da Fonte Mestre Só que vista de baixo Então a subida da Fonte Mestre Fica aí no meio Né Essa montanha Premiere no canal Eu acho Né Olha que bonito Lugar bonito aqui Pra pedalar Na verdade Acho que pedalando Ah não Pedalando Gravando Eu acho que é Premiere Mas eu passei algumas vezes aqui Acho que tem vídeo no canal Aqui no jardim dos girassóis E pasme Isso aqui é uma ciclovia Tá Olha lá Tracejado Não sei se dá pra ver Mas tem um tracejado aqui E lá na Aqui ó Aqui pra quem não conhece Parque Não Jardim São Luís Pessoal precisa sujear desse jeito Amigos Isso pra mim Aqui ó Negócio dos girassóis Aparentemente cortaram também Né prefeita Sua linda É Bela viola por fora Pão bolorento por dentro É a prefeita de Valinhos Vamos lá pro Parque São Luís E aí Cortaram a grama É só aparecer Na internet Então fica a dica A todos Que tiverem problema em Valinhos A prefeita É Só age Sobre pressão Então Se a gente não falar Queremos abrir o comércio Abrir o comércio E não ficar Não Abrir o comércio Como se fosse um dia normal Olha que lugar bonito aqui São Luís Quero agradecer Ao rapaz Que fez a denúncia Sobre a prefeita Né Aqui A gente vai mostrar aqui A creche que tá toda cortada Certo Mas olha que lugar bonito aqui Tem um lugar de terra aqui Investigaremos Onde é que dá isso Certo Então aqui é um lugar bonito Praça Aqui com O Balanço quebrado Né É Não dá É Meio complicado Vai melhorando A gente vai criticando A gente vai botando na internet Ela vai ficando com raivinha Igual na live Lá Eu vou responder algumas perguntas de vocês Ela olhou Só xingamento Só Falta água Vamos Tem bairro aqui Quatro dias sem água Quatro dias Quatro Dias sem água Certo Da torneira É a Vila Santana Também denúncia No grupo Pé de figo Certo Então Vamos embora lá Pra creche Mostrar O depois Porque o antes Nossa senhora Cortei a A grama da Creche É Só da Só da parte interna A parte externa Não Não cortou Não O pessoal denunciou Agora eu acho que não fez o serviço completo Né Senão eu ia ficar por isso mesmo Valeu gente Eu tenho que denunciar mesmo Bora Queria saber Alguém aqui Já pedalou aqui Terra Eu sei que segue um pouquinho pra frente E sobe ali Que eu mostrei Queria saber Mas aqui Vamos mostrar Como a gente achou Que tava A creche Né Agora sim Ó Agora ela cortou Todo em volta Ela cortou aqui No meio também É Cortou o mato aqui também Quer dizer Cortou A corpos né Porque se fosse funcionário público Não Não demoraria Eu quero agradecer Quem fez a denúncia Parabéns Tem que denunciar mesmo Tem que botar Político que faz as coisas Ela só tinha cortado a parte interna aqui E do jeito que publicou Tinha cortado tudo Mas aqui tava tudo matagal Nossa Dá pra esconder um elefante No matagal Aí o carinha Foi lá Denunciou E a prefeita Vem aqui terminar o serviço Porque Eu tenho certeza Que ela ia deixar assim Se não fosse Pessoal tem que denunciar A prefeita é É Você mara a Dória Se você não Se você não denunciar E aí Valeu Olha lá Premiere no canal Nunca fui aí Então Aqui eu vou mostrar aqui A prefeita cortou lá Ela também Lá na parede Tá tudo cortado Qual que é o problema Dessa prefeita É que ela vai voltar aqui Só daqui 3 meses Ou vai voltar aqui Quando O mato já tiver Da minha altura É isso que eu acho ruim Só corta Quando a xingam muito Quando a denunciam Denunciam O matagal E tudo Mas aí Só aparece Com a Corpus Né Não é funcionário público Que corta E aí Sempre a mesma coisa Né Deixa a grama Que lá no meu bairro Lá Jardim Pinheiros Vila Santana Assim São Bento Coisa ali Na minha região Ali Vou te falar Eu ia gastar Muitas Muitas Muitos gigabytes Pra fazer Todas as denúncias A gente Tá fazendo Conforme a gente Tá conseguindo Mas não basta Cortar Prefeito Tem que cortar E manter curto Sabe como é Que é Pois é É isso que falta Tá certo Bora Que tem a montanha Pra frente Eu preciso também Descobrir aqui Como é que mostra Pra vocês Que é montanha Dá pra ver Que é o aclível Ali Então eu acho Que uma forma De mostrar Isso É mostrar A A câmera Na Na horizontal E mostrar Assim Pra mostrar Aqui Não estamos No plano Não estamos Na subida Olha lá E a subida Vai subindo E a gente Tá mimizando Pra subir Vocês perceberam Isso já A gente Tá descansando Bom Tá na hora De subir Eu mostro Pra vocês Um pouquinho Lá na frente Valeu Bora já Já volto Em outro lugar E aí pessoal Aqui ó Proibido jogar lixo Ou entulho Lei Multa Podia ser Não Carpia o mato Não roçar o mato Também podia dar Olha só Esse aqui ó Olha Não cortar grama Também Viu Olha que tristeza Nossa Passei vergonha Agora há pouco Faz tempo Tempo que eu não Falo com alguém Externo Eu tava tirando foto Olha isso Nossa senhora Vamos lá Preserve sua vida E a vida de quem? Radares em operação A partir do É É bom isso aqui já É pra prefeitura Ganhar dinheiro né colega Olha isso Nem vou falar Essa praça do Mayorkin Nossa senhora Amigos Rostar grama Seria legal Viu Tem que botar Tem que botar todos os funcionários públicos Pra roçar grama Dar um treinamento É só uma dica Tá Ah é desvio de função Meu Na iniciativa privada Não tem desvio de função Tem o que tem pra fazer E atualmente Não tem pouca coisa Pra fazer E atualmente tem pouca coisa pra fazer Viu Faz tempo que eu não Que eu não vendo o meu serviço De hospedagem De websites E lojas virtuais Eu tava tirando foto de um lugar aqui Não é que abre a porta Oi Posso te ajudar em alguma coisa? É Eu ia te fazer essa pergunta também Aí eu Vendi Mas eu tô Enferrujado Faz tempo que eu não Ofereço cara a cara O meu serviço Mas o que? Um ano Um ano e pouquinho Que eu não vou cara a cara Com esse negócio de festa 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 Olha Gente É preciso treinar O que eu vou falar E rápido né Porque Os dois sem máscara Tomei um susto Eu tomei um susto Com esse mato aqui também Viu Olha isso aqui Nossa Rua Rua inteira aqui Nossa Aqui é Obrigado Viu Por essa música aí Né Gente Vamos fugir Olha o Matagal Aqui pessoal Do céu É que aqui é a rua principal Aqui é a rua Zona Né Olha só Pra quem não está sabendo Aqui ó É esse senhor Senhora Que está rosnando Pra mim Então prefeito Podia Passar esse mato Podia não Olha esse mato aqui Pelo amor É Prefeito É ruim de ser visto De zeladoria Parece que ela está metendo Todos os Não concursados Na rua E já é um bom começo Mas Zeladoria é melhor Prefiro Bora Ó O mato está tão alto Que cobre a placa Imagina isso aqui À noite Eita Ó É Ali ó Rua principal Bar Avenida Avenida Invernada Ah Pra quem não está sabendo Invernada Agora tem radar de volta Tá É Tem radar Olha Tá feio aqui Prefeita Só acho Ó Que que é esse negócio Aqui Eu só acho Que tá feio Aqui Aqui também Tá feio Tem que botar Tem que botar Mais equipes Prefeita Não tem jeito No verão Aí O verão Foi até dia 20 de março 21 de março Sei lá Mas meu Não é Bits and Bites Tá Não acaba uma estação Pra começar a outra Não é matemático É biológico Elas dão uma misturadinha Uma na outra Ó aqui Outro lugar também Que eu acho que eu não Mostro muito Ó lá Um matagarzinho Assim uma floresta Né Nossa Cortou aqui Só que tem que voltar Aqui rápido Aqui ó Aqui também Cortou Mas já tá crescendo Pessoal Não tem jeito Não tem jeito Tem que ter mais equipes Tem que ter mais dinheiro Ou tem que fazer Os funcionários públicos Cortarem em grama também Fico ouvindo da minha mãe É que não sei o que Desvio de função Meu Tem gente contratada Tatilógrafo Certo E vamos combinar Que máquina de escrever Já não existe Há um certo tempo Aqui normalmente tem Barreira sanitária Que nojo E tem que vir aqui Com mais frequência Precisa cortar a mão Com mais frequência Aqui ó Aqui já começa a crescer Gente não tem jeito Não tem jeito Tem que aumentar O número de equipes E contratar Iniciativa privada Porque Vagabundo público Tá difícil Viu Oi Tem um efeito De eco Ou sei lá Alguma coisa assim Embaixo dessa ponta É Ora que aqui é lugar perigoso Prestar atenção E aí Uma dica de treino Desde você andar aqui no asfalto Você tá andando de mountain bike Acho que andando Aqui ó Ó Tá andando de mountain bike Anda no gramado É bem mais difícil Você mantém os seus skills Se você Como eu Tá com problema de Sair pra pedalar no mato Você tem parente Em tratamento médico Você não pode Se ausentar muito Longe da sua casa Porque caso A patroa Marido Filhos Pais E etc Tiverem tratamento E eles são legais Eu falo assim Não Você pode pedalar Querido Querida Mas eu fico Com o fiofó Que não passa nem wi-fi Então eu tô preferindo Pedalar Porque se a minha mãe Ou a patroa Me chamam Né Falaram assim Não Você pode Pedalar De boa Não se preocupa comigo Mas eu fico preocupado Cara Então Treinar na grama Treina aqui Tem algum terreno baldio Alguma coisa assim Você vai continuar treinando Perto de casa Pra casa Precisa de você Ó Ó Ó Aqui ó Terra Grama Essa dica é Oferecimento Ciclista verde O guto Da Ai meu Deus Esqueci o nome Ah meu Como que eu esqueci O guto Ciclista verde Ele é lojista Da Especialized Ah meu Deus Se der eu boto uma fotinha Na loja dele Tem canal no YouTube também Procura aí Ciclista verde É É isso pessoal Bora Lembrei É o guto Ciclista verde Da pedal urbano Lá de São Paulo Capitar É Não sou cliente dele Por motivos óbvios É distância É distância Ele tem canal no YouTube Visita lá É meio abandonadinho Mas quando ele posta É legal É isso Bora treinar Aqui ó Você tá falando Ó Olha aqui No meio da cidade Aqui ó Aquele gramado ali Também é disponível Disponível? Não Acho que é sim Aquele canal é acessível Aquele negócio acessível também Bora treinar grama É isso Bora Fui Aqui ó Loja de suplemento De bomba É bomba É tiro porrada e bomba Isso pode Agora Abrir academia não pode prefeito E o prefeito Foda viu Vai entender Meu Aqui no sábado Comércio aqui Monstro em valinhas Negócio Tava pipocando pessoas Eu não sei qual que é Mas aqui ó A igreja tá aberta A Matrix Tá aberta Ó tudo começa a fechar Gente Lá embaixo também E aí pessoal Tô criando uma dica aqui ó Como a patroa vai fazer um negócio Que eu não gosto muito Eu resolvi pegar aqui ó Ishikawa Restaurante Oriental Então aqui ó Tem Hashi É Hashi Tá Hashi é um palavrão Uma coisa assim Tá bom Então é Hashi Ó Mostrou pra vocês Matarem vocês de inveja Eu pedi Eu pedi Sushi Sashimi Não Eu pedi Chicken Katsu Quem acha que é só Peixe cru Comida japonesa Aqui ó Essa aqui é uma sopa De karé Que eu acho que é batata Por favor japoneses Aqui ó Um filé de frango Fatiado Com arroz japonês Então quem acha que Comida japonesa é só Sushi Sashimi né Não Não colegas Tem Chicken Katsu Tem monte de katsu Tem de É De porco De peixe Entre vários Nossa tem muitos Tem Yakisoba japonês Tem Nossa tem muitos pratos Sério Tem pizza japonesa Né Que essa ainda Tô Tomando coragem Então quem não conhece É Sopa de karé Caldo de karé Frango fatiado Grelhado 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 É Frito Com Como é que chama aquela Com panko E arroz japonês E Hashi Né Hashi Não Beleza Super Recomendo Aqui ó Do lado da igreja matriz Em Valinhos Certo Super recomendo Bom aproveita aqui Se inscreve aqui no canal Deixe seu comentário Gosta do nosso conteúdo Pode Contribuir com a gente Com doações de PIX É 26 30 27 758 50 Ou você pode participar do clube de membros Só escolher um dos três planos lá Poxa Quem manda PIX Muito obrigado Quem faz parte do clube de membros Muito obrigado Só tenho a agradecer O que mais? Temos Temos empresas de hospedagem Sites Conteúdoanimal.com.br Sites Se você tem um site Vê lá as pessoas Tá pagando mais Entra pro nosso time Pega o dinheiro Faz fundo de reserva Reinveste Em alguma parte Deficitária da empresa O que você achar melhor Tá começando na internet Nós temos Mais de 20 anos Experiência Podemos te ajudar A sair Muito na frente Dos seus concorrentes Certo? Aliás Eu contei No meio do vídeo Que eu não tô acostumado Mais a falar com pessoas Só no supermercado Caixa Farmacêutico Farmácia E é tipo Minha Meu ciclo de amizades Nesse um ano E pouquinho Certo? Que eu tô de enfermeiro Vou lá Fechei o negócio Que eu passei Em frente De uma Selaria E aí Abriu a porta Eu vou ter que treinar Porque eu tô acostumado Só a deixar cartão Fazer propaganda Aqui no vídeo Cara a cara Tá um pouco Abre a porta Oi O que eu posso te ajudar? É Faz parte Né? Deixa aqui comentários Gestões Deixa aqui embaixo O que mais? Eu acho que é isso Outro Qual tá andando aqui? Até o próximo vídeo E comida japonesa Não é sushi Sashimi Não, viu? Ó Ó Tem muito mais Shintiken Katsu Power Katsu Fish Katsu Tem Um Um monte de coisa Grelhado Um monte de coisa frita Então Por favor Por favor Né? Aí os caras vão lá E que Ah Vamos correr Pra fazer churrasco Né? É No Brasil Não tem só churrasco Belezinha? Eu só preciso ir Senão a patrila vai Me ligar Saber onde é que eu estou Certo? É Que aqui é macho A gente sempre fala A última palavra É sim senhora Né? Que a macheza é Então É Não dá risada não Que você também é assim Tá bom? Para os homens e mulheres Continuem mandando Beleza? Valeu Foi pessoal Fui Até amanhã Com mais pedal E teve pedal Fui